Olá galera, aqui o Wilson chegando com mais um trabalho, trabalho, só a rapidinha do Wilson aqui, nunca me deixou, olha só, uma palavrinha em inglês, de antemão, eu gostaria de convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal, ativar as minhas notificações para receber os novos vídeos, olha só, uma frase em inglês, vamos colocar uma na massa, vamos, olha só, vamos pronunciar primeiro em português, em seguida em inglês, a palavra galera, vamos pronunciar em inglês, em português, em seguida no inglês, no português é que se pronuncia o, hoplés, 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 isso no português, no inglês é que se pronuncia, é hoplés também, hoplés também, então, no, só corrigindo aqui, no português, no português é hoplés, 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 no português é hoplés, hoplés, vamos ver agora o significado galera, dessa frase, em inglês, o significado dela em português, em português significa que não tem esperança, aquilo que não tem esperança, tá certo? bom, esse foi mais um, mas rapidinho do uso de hoje, espero ter ajudado a todos vocês, né, assistam, curtam, né, você que não é inscrito ainda, inscreva e ative o sininho, notificação, até o próximo vídeo, falou.